A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça dobrou o efetivo da Força Nacional de Segurança no Rio de Janeiro para a última semana de Copa do Mundo na cidade. Isso porque lá acontece a grande final da competição no próximo domingo. Com esse aumento, o número de agentes da Força Nacional na cidade será de cerca de 500. O envio das tropas da Força Nacional é baseado em planejamento conjunto entre o Ministério da Justiça e os estados. De Brasília, Leandro Alarcón.